Bom dia Rogério, estamos juntos pessoal mais um dia aqui ó na horta do Rogério e hoje eu vou acompanhar ele acolher o alface dele aqui ele tá vendendo a caixa com 62 pés por 50 reais Olha isso aqui dá para comer a semana um pé de alface desse. Ô se dá, Rogério, o cara for sozinho com o pé de alface desse copo mesmo, rapaz e olha o tanto que tem aqui, Rogério quantos pés de alface, quantos canteiros de alface né senhor tem aqui, 105, 105, vamos quantos pés tem no canteiro mais ou menos, tem ideia, é a bandeja né, 200 pés né, 200 pés né, tem 2 mil pés né, então o senhor tem nada mais e nada menos que uns 20, 21 mil vai Rogério, por aí, é, uns 20 mil e 100 vai, é, porque 100 canteiros né, 105 né, na verdade, vamos botar 20 mil pés né, 10, é, 21 mil pés, rapaz e alface hein Rogério, é muito hein, você é muito, e aí vamos lá, o senhor tem um sisteminha aqui escalonado, que eu tô vendo atrás de nós aqui, ele tá pequeno ainda, tá colhendo só, é, daqui pra lá tá colhendo tudo, é, e lá no fundo Rogério, já colheu? colheu um pouco, claro, mas ela é mais nova um pouco, tá mais novo né, boa Rogério, tá vendendo a caixa aqui a quanto? 50, a 50 a conta? Boa Rogério, dá pra apurar um dinheirinho nessa época do ano, apesar que nem frio tá né Rogério, tá o calor da bexiga, Rogério, cheguei na entrada da sua roça ali, vi tiririca ainda, tá vindo tiririca aqui ainda hein, tá né, tiririca não tem jeito, ela sempre, chega naquela época de chuva e calor, mas hoje, agora no frio a beixa some né, no frio some é, agora ela, mas também o frio sumiu também né, esse ano praticamente não tivemos frio, por aqui na nossa região, e vamos explicar também né Rogério, a caixa que o senhor vende aqui, são 62 peças, aqui o senhor, 64, 64 peças né, aqui é 16 cada caixa dessa, ah tá, e aí, aí você tá colocando só de uma camada né, então no caso, pra ter uma caixa aqui vai o que, vai 4? 4, hoje, você tá colhendo então, duas caixas, de alface, mas saiu mais logo feito né, saiu mais de manhã? Ah, então eu já cheguei na roça já, meio atrasado, mas tamo aí, vai colher mais alguma coisa Rogério? Não, só a faça agora, só isso aqui, aí depois o senhor falou que a tarde tem outro trabalho pra fazer, porque Rogério, vai ajeitar tudo um pouco aqui né, o bichão é danado, Rogério, boa colheita pra você aí, vou bater um papo ali agora, bom dia Galego, bom dia, tudo bom com você, tudo, joia, Galegão, mostra pra nós esse equipamento de roça que você tá na mão aí, isso aqui é estrovenga, estrovenga, Galego, vamos lá fazer um negocinho com essa estrovenga aí, vocês tem ideia de qual é o tamanho desse cabo dela? Eu tenho uma treina ali na mochila, vamos pegar, Você vai ver que ela é corta de dois lados né, exatamente Galego, aí tem gente que sabe de que? Hã? Roçadeira De roçadeira? É, essa daqui chama de roçadeira Ah, vamos lá Galego, vamos medir esse cabo dessa estrovenga aí, vamos colocar aqui embaixo né, ó, ele tem 80 cm, então esses dias tinha um seguidor... Quase um metro Quase um metro, esses dias tinha um seguidor nosso perguntando, ah Marcos, qual o tamanho do cabo dessa estrovenga? Eu falei, ah, no máximo um metro, mas deve ter umas de um metro né? Com a estrovenga sim, com a estrovenga você coloca aqui assim ó, Eu sou baixinho né, pra mim aqui, aqui dá um metro, essa aqui não tem um metro ainda, Não tem um metro ainda, boa Quem é mais alto vai pelo tamanho da pessoa, vai pelo tamanho da pessoa, é, quanto você for mais alto... Se eu sou baixinho aí não dá nem... Boa, e por que usar estrovenga Galego? Porque ela corta dos dois lados né, isso Se o cara for pegar aqui, o cara vem, vem, hupe, hupe, e manda a bata, e por que você tá roçando o mato aqui? Porque não vai passar a tobata aqui pra plantar outras coisas né, ah, fala tio, vamos lá, ah tá, vai passar a tobata, Aqui pra explicar pro pessoal, tem muita gente Galego, que não gosta de passar a tobata porque enrosca né, o mato né, É, isso aqui na verdade a gente espera secar um pouco e toca fogo né, Toca fogo né, Outro já acha melhor jogar um veneno e deixar ele secar, ah tá certo, entendeu, aí seca, as pessoas pegam, toca fogo, aí depois vai passar a tobata, passa a tobata né, é, isso aqui também pra você saber também, isso aqui também serve até de instrumento, claro, exatamente, é o que eu falo Deixa ele aqui ó, você pode deixar o mato aqui ó, aqui tem um monte de mato aqui verde, se você pega esse monte de mato aqui assim, joga aqui em cima, você pode vim daqui a, só que vem aqui quente mesmo, você pode vim aqui, você pode levantar o mato, você levantar, ele tá seco e perdido aqui, tá seco e perdido, né, ele abafa o mato, Tá igual esse aqui ó, esse bolinho aí, é aquele, é aquela, é cama, não é cama de frango, é cobertura verde né, que o pessoal fala, que joga por cima da roça e depois planta, é que aqui o pessoal não é te costume usar né Galego, mas, se quiser, dá pra fazer, A minha irmã só vai pesquisando sobre isso aqui mesmo, é né, boa, ela fica pesquisando sobre planta, sobre um bocado de coisa, aí vem explicar pra nós aqui também, pra mim né, também lá embaixo lá Boa, Galego tem uma roça lá, qualquer dia, ela vai lá gravar hein Galego, pode ir, tá com os canteiros de cebolinha lá, o senhor falou, tô com o canteiro e meio lá, tô com o brócolis lá, e aqueles milho que tinha, conseguiu colher, lembra um tempo atrás, conseguiu mais ou menos né, que perdi, chuva a perder com aquela chuva que deu, é, chuva a perder, tá certo, Galegão, bom trabalho pra você aí, tamo junto, obrigado por me receber aí, tranquilo, bora trabalhar com essa estrovenga aí, bora lá, valeu, falou vou o o a o Tchau, tchau. E depois de tudo colhido e lavado, é só esperar o cliente chegar para buscar o alface. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui na Horta do Rogério. Siga nossas redes sociais, arroba o AgroNós. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aqui, ó. Pois é, por que você não usa só uma camada nessa caixa aí? Ah, fica muito apertado aí, judia do alface. Boa. Olha o tamanho do bichão. Tirar o leite. É o leite que fala, né Rogério? Tchau. 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 Tchau.